E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui que é de fazer decoração de apartamento com plantas e combinação com quartos. Verdã. Lançado no Brasil pela Grock Mandala, Ludofi e tudo mais. E os designers tem um monte deles aqui, ó. Mollie Johnson, Robert Melvin, Aaron Mashburn, Kevin Hansen, Sheldwish. Mó galera pra fazer esse jogo. Cada partida vai levar em 60 minutos e ele vai de 1 a 5 jogadores. Ele tá categorizado no Ludofi e como jogo família e as mecânicas são Colecionar conjuntos, locação de peças, construção a partir de um modelo, preparação variável, solo solitário, cobertura de grade, compra aberta, Valorização dos recursos não escolhidos, é o famoso pinga na carta que eu não escolhi. E contratos. Na boa, eu acho que a gente tem que rever essas mecânicas, é muita coisinha pro jogo desse tamanho aí. Sacou? Até concordo com o Bumos aqui, mas esse cobertura de grade, pra mim não faz o porquê dele tá aí. E também o construção a partir de modelo. Você não tem um modelo pra construir, você vai construindo livremente de acordo com as cartas que você vai pegando. Mas enfim, são essas mecânicas que estão cadastradas. E qual é a pegada do jogo? Cada jogador deve montar, fazer uma harmonia entre os ambientes da casa que você tá montando, que são definidos pelas cartas e pelas cores dela, beleza? E as plantas que vão ser colocadas nesses ambientes. É bem maneiro, porque tem um sistema de set collection que você tem que respeitar algumas coisas pra poder potencializar a sua pontuação e o bem-estar das plantas, beleza? O que deixa o jogo bem bacana. No bloco 2 eu vou explicar melhor sobre isso e no final eu falo sobre minhas dicas e o que eu achei do jogo. Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos duas maneiras de você poder apoiar a nossa criação de conteúdo. Você pode fazer pelo PicPay, é só ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que ajuda a gente absurdamente. Ou pelo LivePix, você vai lá, deposita um valor e tá participando dos sorteios também, dos dois. Fez no PicPay, fez no LivePix, já coloco no grupo do WhatsApp exclusivo pra gente poder bater papo. E vai estar participando dos sorteios mensais que eu faço pra quem é apoiador do canal. Então cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo, vai na descrição desse vídeo, tem um link pro PicPay e pro LivePix. Só vamos. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade, segurança e a Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a nossa querida Gurila 3D, que está sempre na vanguarda procurando componentes irados pra colocar na sua mesa e deixar seu jogo bonitão, bacanudo. E agora tem adesivo pra tacar naqueles maple feio, deixar eles bonitão. Tô devendo um vídeo desses adesivos, cara. Mas sempre que eu vou decidir fazer ele, eu tenho que gravar aí na sala que tem mais espaço pra colocar, faz calor. Aí eu não quero gravar com ventilador pra perder pra... Enfim, a gente vai ser um vídeo do Colombs adesivozinho no jogo, pode ficar tranquilo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jornal da Confiança, partiu o bloco do isso. Ó, o setup é esse aqui. Tu vai ter aqui a linha das plantas disponíveis, aqui dos ambientes, dos quartos, né? E cada jogador recebe aleatoriamente uma planta, aqui eu peguei a jibóia, e um quarto pra fazer o setup inicial. Todo mundo vai receber isso também. Tu recebe aqui um player aid pra saber o que você pode fazer. E aqui um local pra você poder guardar um item. O item são essas fichinhas aqui do meio. Você só pode guardar um deles aqui. E os joinhas, né? Os polegares verdes, que dão o máximo cinco. Esses polegares verdes, eles vão te dar poderzinhos pra você poder agilizar o seu processo. Já vou explicar como é que funciona eles, beleza? Aqui tem os objetivos, é bom você ficar ligado neles. Vão dar pontuação no final do jogo. Aqui os vasos, pra quando você preencher uma planta ali de verdor, você vai colocar o vaso nela. Essa bolsinha é pra sair os itens randômicos toda vez que eles forem comprados. Então, vamos lá. O que você vai fazer no seu turno? É muito simples. Você vai escolher um item e a carta de cima ou a carta de baixo. Então, por exemplo, se eu quiser pegar esse item aqui, o sofá, eu vou escolher ou o rabo de burro, que tá ali aí em cima, que é a planta, ou pegar o outro quarto, beleza? Então, vamos supor que eu vou pegar aqui o item, o sofá e a carta do rabo de burro, beleza? Vou deixar aqui um itemzinho por enquanto. E como é que eu coloco ela? As cartas de planta tem que ser adjacente a um quarto. Não necessariamente da mesma cor que ele pede, mas tem que ser adjacente. E também não precisa respeitar a condicionante. Por exemplo, esse quarto, a condicionante ali em cima, ele entrega uma luz forte, né? Sol forte. Aqui, meia luz. Aqui desse outro lado, sol forte também. E aqui embaixo, não entrega luz nenhuma. O rabo de burro, ele quer meia luz. A meia luz já tá ocupada desse lado aqui. Então, eu vou chegar, vou colocar ele aqui. Não acontece bônus nenhum. Ele fica quieto. Mas, eu vou pegar aqui o meu item e colocar nesse ambiente. Quando eu coloco um item, ele tem que ser igual ao do ambiente, beleza? Isso significa que ele vai potencializar a minha pontuação de acordo com o tipo de planta que eu tiver em volta dele no final da partida. E existe um set collection de itens, que é esse caso aqui, ó. Onde quanto mais itens diferentes eu tiver, mais pontos de vitória eu ganho no final. A carta que não foi selecionada, da coluna, vai ganhar um joinha. Lembrando que com mais jogadores, dependendo da ordem de turno, jogadores já vão começar com joinhas, beleza? Eu vou preencher aqui em cima com uma planta, porque foi a que eu peguei. E com um item randômico que eu vou colocar aqui. Eu passo pro próximo jogador, todo mundo joga até voltar pra minha vez. Voltou pra minha vez, ó. Eu quero pegar esta planta aqui de cima junto com este item. Por que eu quero pegar essa planta? Porque primeiro, eu quero fazer um match aqui em cima com esse meu quarto que eu tenho aqui. Ele vai dar match tanto na condicionante de luz, que eu quero sol forte. Aqui ele também quer sol forte. E a planta, ela combina com o ambiente azul. Isso significa que ela vai me dar ponto extra no final do jogo por estar combinando ali. E quando eu coloco uma planta que dá match com o tipo de situação de luz, eu pego um verdão, um verdãozinho desse e coloco aqui. Por que eu tenho que fazer isso e isso é importante? No jogo, você precisa dar o verdão pras plantas, ou seja, alimentar elas com esse verdão, pra elas possuírem conseguir chegar no nível que elas pedem aqui em cima. Essa planta Zizi, ela me pede seis verdões. Quando eu colocar seis verdões aqui, significa que ela tá pronta, que ela tá vistosa, que ela tá preparada. Aí, ó, eu pego um dos vasos disponíveis, por exemplo, aqui o 3 tá disponível, e coloco aqui. Significa que ela completou os seis verdões dela e tá valendo três pontos a mais no final do jogo. Beleza? Então, o seu objetivo é casar as plantas com os ambientes, pra que ponha verdão e eles possam ficar com as plantas vistosas. Agora, chega na minha próxima rodada. Eu vou pegar essa carta aqui, desse ambiente laranja, e vou pegar essa pá de pedreira aqui, que eu já vou te explicar o que eu vou fazer com ela, beleza? Isso aqui vai entrar aqui. Quando eu coloco aqui, o ambiente não dá match com a cor das plantas, mas dá match aqui, ó, com a necessidade de luz dela. Vocês estão conseguindo ver? Acho que estão conseguindo ver, né? Aqui, ó. Aqui eu quero meia luz, ela oferece meia luz e ela quer meia luz. Aqui ele quer luz inteira, aqui ele oferece luz inteira. Eu vou botar um nesse aqui, ó. Eu venho aqui, pego um verdão e coloco nessa planta aqui. Essa planta já tá no vaso, ela não recebe mais verdão. Se ela tivesse incompleta, não tivesse o vaso aqui, eu colocaria um verdão pra ela também. Então, sempre que você colocar um ambiente, tem que checar aqui a condicionante de luz, porque você vai colocar um verdão em todo mundo que der match. Não só quando entra no ambiente, mas quando também coloca uma planta. A planta entrou, se ela der match com o ambiente do lado e com o ambiente de cima, ela vai ganhar um verdor pra cada match que ela der. Então, tem que ficar ligado nisso direto. Agora, Fabrício, a única maneira de colocar verdão é colocando as plantas, dando match com os ambientes e por aí vai? Não necessariamente. Você tem a pá de pedreiro aqui, né? A colher de jardineiro, perdão. Aqui o fertilizante e aqui o jarrozinho, pra você poder regar as suas plantas. Aqui no Playland, ele te explica o que cada um deles faz. O que o fertilizante faz? Quando você gasta ele, você vai pegar até 3 verdão desse aqui, lembrando que o maiorzinho vale 3, e vai colocar em qualquer planta que você queira. Vou colocar nessa aqui, ó. Que é 9, precisa de muito. Então, já vou colocar aqui. Se eu colocasse nessa aqui, é 4, 3 com 1, 4, essa planta já ganhava um vasozinho, já botava um vasozinho pra ela aqui. Beleza, os verdãs iam embora. Sacou? Isso se eu usar o fertilizante. Se eu usar a colher de pedreiro, ela adiciona até 3 plantas. Então, vamos supor que ele tenha essa situação aqui, ó. Eu vou pegar aqui 3 verdões, 3 verdãs, né? Chama de verdor no jogo, se eu não me engano. Vou pegar 3 desse aqui e colocar em 3 plantas. 1, 2, 3. Não pode ser numa só, tem que ser em 3 plantas separadas. Agora, o regador, meu amigo, é a festa da uva. Quando eu pego o regador, eu chego, boto o regador numa sala, tá? Só pra dizer qual é a sala que eu tô usando. E eu coloco 1 de verdor em cada planta adjacente. Essa de cima já tá pronta, não preciso pôr. Mas aqui eu ponho, aqui eu ponho, aqui eu ponho. Se eu chegar no máximo de verdor que a carta exige, eu coloco o vasozinho ali. O jogo vai continuar até você fazer uma malha de 3 fileiras por 5 colunas. Sempre intercalando, ó. Planta, ambiente, planta. Aqui vai entrar um outro ambiente, depois mais uma outra planta, né? Seria uma configuração mais ou menos assim, né? Você colocaria ela aqui, depois você teria preenchendo os espaços. Seria uma 3 por 5. Todo mundo vai jogar o mesmo número de rodadas, vai ter as mesmas oportunidades. Ó, você pode gastar 2 joinhas pra substituir qualquer quantidade de fichas. O que é ficha? É tirar as fichas aqui do meio e colocar fichas novas do saco pra você poder usar. A outra é substituir qualquer quantidade de cartas que não tenham fichas pra pegar. Se lembra, quando você não pega uma carta, você pinga uma ficha ali. Essa carta você não pode mudar, mas as outras você pode alterar sem problema. Tanto aqui na sala como aqui em cima. Você vai tirar todas as que tiverem e vai abrir as que você quiser. A outra opção que eu acho mais legal é que você pode escolher uma carta mais qualquer ficha. O que significa isso? Vamos supor que eu queira pegar essa planta laranja e esse fertilizante que tá aqui. A regra me diz que eu tenho que pegar a ficha e depois a carta de cima ou a carta de baixo. Eu posso pagar os dois joinhas, beleza? Mais uma vez o joinha aqui, ó. Pago dois joinhas, pego esta carta e pego essa ficha, beleza? A carta que não foi pega volta pra cá. Eu preencho com uma fichazinha aqui e aqui eu complemento com uma carta nova. Eu pego a carta daqui e coloco adjacente a um quarto pra poder continuar jogando. Obviamente eu vou usar o fertilizante pra poder colocar mais marcadores de verdã e virar o jogo. Então quando você chegar numa malha de três fileiras por cinco colunas, o jogo acaba e aí você precisa pontuar. Quando você for pontuar, é muito bom você chegar e pegar esse guia de pontuação aqui porque é importante. Por quê? Você vai ganhar ponto pelas plantas que você fechou, ou seja, o valor dela ali, ó, cinco, mais o do vaso, três. As plantas que você não fechou, pra cada dois verdões nela, você vai ganhar um ponto. Ou seja, é muito bom você não fechar a planta. Tenta fechar as plantas sempre. Depois, ele explica ali, ó, o valor dos vasos. Eu já apontei por planta. Depois os das salas. A sala é importante. É aquilo que eu falei. As plantas que derem match com a cor da sala vão ganhar um ponto de vitória. Essa sala aqui não tem nenhuma planta que dê match. Aqui é azul bebê, aqui é rosa, aqui é rosa e aqui é laranja. A sala é azul. Não rolou. Aqui, ó, a sala é azul. Deu match só em cima ali. Eu ganhei um ponto de vitória e como eu botei um item ali, né, tem ali no sofá, eu ganhei mais um ponto de vitória. Então são dois pontos de vitória porque tem essa ponta aqui. Resumo. Tente colocar plantas iguais, né, da mesma cor do ambiente próximo pra poder ganhar mais pontos. Depois, você vai chegar ali, vai fazer a pontuação por itens únicos que você tenha. Então, por exemplo, só tem um item único aqui que é o sofá. Eu ganharia um ponto de vitória. Mas se eu tivesse um sofá e um gato nesse outro ambiente aqui, eu tenho dois itens únicos. Se eu tivesse gato aqui e gato aqui, ou sofá aqui e sofá aqui, não contaria como itens únicos, conta como item só. Feito ali, ó, colecionador e decorador, você vai ganhar três pontos pra cada sala de cor diferente que você colocou. Aqui, eu só tenho duas azuis e uma laranja. Obviamente, entra mais salas aqui, né, mas pra essa simulação que a gente tá fazendo, eu só tenho duas cores diferentes. Eu só ganharia seis pontos. Depois, você vai conferir os objetivos que são randômicos. Tem a quantidade de objetivos que você sorteia pra ver quem venceu. E aí, meu amigo, quem tiver mais pontos, leva a partida. Esse é o desafio do Verdano. Qual a minha dica pra quem vai jogar o Verdano pela primeira vez? Fica ligado nos contratos. Geralmente, são eles que vão fazer a pontuação, né, fazer a diferença na pontuação final. Fazer você ganhar ou não. A grande parte da pontuação tá na mesa. As pessoas tão vendo o que você tá fazendo. Tá ligado no que você tá escolhendo ali pra poder fazer as combinações e fazer pontos. Então, fica ligado nos contratos também, que ele pode ser a grande diferença pra você poder ganhar. E agora, o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é oito. Eu gostei muito do Verdano. Achei ele um jogo bem honesto, bem bacana. Bem gostoso de se jogar. Setup rapidamente feito. Papapá, colocou as cartinhas, colocou as fichinhas, sentou geral. Cabe até cinco. Então, é um número bacana de pessoas pra se jogar. E por mais que ele seja família, ele não é um jogo bobinho. Ele não é um jogo bobinho. Ele é um jogo que pede ali você prestar atenção. Porque o lance da grade, de três por cinco, você tem que ficar esperto que chega um momento que você não pode pôr onde você quer. Você tem que pôr de uma maneira que você respeite a grade. E aí que tá o desafio dele. Conforme o jogo vai escalando, conforme o jogo vai andando, vai ficando mais complicado você poder fechar os seus sete collections. Eu achei muito bacana o esquema da combinação do quarto com o item e com as plantas que podem caber naquele quarto. Beleza? Isso é muito maneiro pra você poder pontuar mais. O lance da combinação do que aquele ambiente oferece com relação à iluminação solar e o que a planta precisa, isso é muito maneiro. Na vida real, quando você trabalha com paisagismo, você precisa estar ligado nisso. Colocar as plantas que vão pegar mais sol, menos sol em determinado lugar pra não dar ruim. Tem planta que não gosta de sol nenhum, então você pode botar em lugares fechados que elas vão sobreviver de boaça. Tem umas que você tem que botar mais ou menos, aqui em casa rola isso. Aí eu tenho uma planta que fica dentro da sala, no final da tarde eu arrasto um pouquinho pro lado pra ela pegar o sol do fim do dia. Então ela é uma planta que funciona bem com meio sol já acabando ali. Se eu botar ela na varanda com sol de meio dia bombando, meu irmão, vai queimar as folhas. Então quem trabalhar com paisagismo, com esse tipo de ornamentação, vai gostar bastante do jogo, porque ele tem essa pegada inteligente e real de como se fosse na vida real mesmo. Como que eu penso nessa combinação? A planta pode não combinar com o estilo do quarto, mas se ela receber o sol direitinho, ela vai dar o verdão dela ali. Ela vai vigorar, vai ficar maneira. Então isso eu gostei bastante, uma coisa que chama bem a atenção das mecânicas do jogo com a vida real, quando você faz esse estudo de paisagismo. Então as mecânicas entregam muito bem o jogo, é bem gostoso. É 60 minutos, mas dificilmente vai levar isso. Uma galera que já tá pegando o ritmo, que já sabe qual é, vai levar ali uns 40, 45 minutos no máximo. Então é bem gostoso de jogar. Todo mundo que eu dividi mesa com ele, teve esse mesmo pensamento. Pô, ele é dinâmico, ele é prático de montar, rapidinho a gente se diverte, rapidinho a gente faz um set collection ali bacana. Às vezes tem jogos nessa pegada que são mais demorados pra arrumar, mais demorados pra explicar a regra. As regras são bem simples, cara. Você pega a ficha, escolhe a carta de cima ou a carta de baixo. A carta que sobrou, você pega um joinha. Respeitou ali a colocação, bota o verdãozinho. Não respeitou, bota só a planta e deixa ela quieta lá. Isso é muito maneiro. O próprio prierendizinho dele ali já ajuda bastante você a entender quais são as fichas de poder especial. Então é um jogo bem gostoso de jogar, bem dinâmico, bem bacana de ter a coleção pra ser ou aquele fechamento de noite ou a abertura de noite. Ou tá geral de bobeirinha, pô, tomando uma paradinha, um bricotico. Aí tem cinco pessoas afim de jogar. Vamos jogar um verdão, é rapidinho. Chegou, montou. Então ele entra nesse grupo de jogos de setup rápido, regra rápida, gameplay rápido. Em uma hora você resolveu tudo. Em uma hora você monta, você explica, você joga. Todo mundo parou de jogar, já volta pro assunto que o assunto tava rolando antes. Volta a beber, volta a comer uma comidinha, vê o jogo que tava vendo. Enfim, dá pra você jogar ele, encaixar ele facilmente e se divertir bastante. Ele entrega um bom jogo, um bom resultado nesse curto espaço de tempo. Gostei muito. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Lembre-se, na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o Verdã pela Amazon. Comprar o Verdã pela Távula Games, que é a nossa parceira que fortalece a gente. Então dá uma olhada, confere os preços, vê o frete. Se você é mais do sul, a Távula vai levar mais a pena você pegar, porque ela é de Porto Alegre. Dá uma olhadinha pra ver como você pode comprar pelo Smith & Doftermatch e fortalecer de alguma maneira a nossa criação de conteúdo. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha, compartilha pra você dar uma divulgação. Beijão, forte abraço, tamo junto. Tchau.